Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas, é muito bom ter a sua companhia e audiência em mais um Boas Novas no ar, hoje também um programa sensacional, musical, tem um batera bom aqui, já tentei ser baterista, então vou entender um pouco aqui, vou pegar umas dicas com você, mas ele tem várias histórias aqui e ele vai compartilhar com a gente, daqui a pouco eu apresento o nosso convidado de hoje, antes deixa eu ir para a central de semeadores com o pastor Ronaldo, tudo bem Ronaldo? Tudo bem André? Tudo certinho, na paz amigão, muitas pessoas ligando, a gente está recebendo aí contato de quais locais do Brasil? Isso aí André, participação do Nordeste, lá de Maceió, Alagoas, quem está sintonizado com a gente é o Delmiro Gouveia, no Nordeste, representando aí o programa de hoje aqui no Boas Novas no ar e eu tenho certeza também que representando os semeadores ali daquele estado também. E vindo aqui para o Sudeste, nós temos o nosso amigo Del Desidério, ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais, já no digital ali, só usufruindo aí de alta qualidade do canal da Boas Novas ali, em BH e também desafiado a tornar-se um semeador, mobilizar o pessoal na igreja aí também, que é muito importante, né André? Esse é o nosso objetivo aqui, nesse espaço que você dá aqui no Boas Novas no ar. É isso aí meu amigão. Olha, enquanto a gente está fazendo o programa aqui, você que é semeador, pode ligar, não é isso pastor Ronaldo? Isso mesmo. Todos os canais de atendimento e se você quiser, hoje muita gente está usando o WhatsApp. O pastor Ronaldo pessoalmente cuida, tá? Ele que vai respondendo, você quer tirar dúvidas, quer semear, quer contribuir, você pode entrar em contato através do WhatsApp, tá bom? Pastor Ronaldo, muito obrigado pela participação, um abraço para todos os semeadores do Brasil. Tá bom? Obrigado pela sua participação e eu quero falar de uma novidade também muito interessante, uma produção infantil da Rede Boas Novas. Nos outros programas agora, eu tenho sempre batido e falado um pouco sobre isso, já está disponível e liberado. Estou falando do projeto infantil Missão Harpa, o intuito de ensinar as músicas da harpa cristã para as crianças. É algo precioso e eu quero que você veja o trailer. Encontramos! Meu Deus, ela mesma! E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando, uma prova da nossa fé. Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse queiro da cabeça inteiro. Ei, Tel, você está preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então aí vamos nós. Meu Deus, já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. Entregar apenas o que nos foi dado, o amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Podemos fazer de novo? Por favor! Já foi lançado. Vá no YouTube gratuitamente. Bota lá. Missão Arpa. Você vai achar o canal do Missão Arpa. Você pode seguir o canal e ver o filme completo. É um filme de uma hora que tem essa animação com a historinha e também os 10 hinos da Arpa. Nós contamos a história de cada hino. Quem compôs esse hino. E, claro, eu acho que o seu filho, mas você também que está me assistindo, vai querer ver junto. São arranjos diferentes. Você viu rock and roll. Tem música da Arpa Cristã em reggae. É algo sensacional para a gente ensinar e dar de presente para as nossas crianças. Eu vou para um rápido intervalo. Na volta eu vou falar com um chará meu. E chará de bateria também, porque eu posso me inspirar. Ele tem o mesmo nome e é um dos melhores bateristas do Brasil. O André Matos estará conosco aqui para falar um pouco sobre o seu ministério, sobre música. Prodígio. Com 12 anos já estava tocando profissionalmente. Enquanto eu soltava a pipa, ele já viajava para o Brasil tocando bateria. Volto já, já. Não sai daí. Olha, uma alegria muito grande conhecer um baterista top com um nome maravilhoso também. André Matos. Dois Andrés aqui e dois bateristas. Um que deu certo e um frustrado. Então o papo vai longe, Jaquimegão. Poxa, que prazer te receber, tá? Uma honra, uma honra para mim estar aqui, podendo falar de algo que através da minha vida tem feito um reboliço aí nesse meio musical do nosso segmento e estar aqui com você, meu amigo. Assim, com uma inveja santa até, eu falei, na minha família, deve estar assistindo o Levi, que é baterista top, profissional, grava e tudo mais, hoje está residindo em Manaus. Tenho também meu outro primo, Elianai, também, que tentou tocar bateria, gravou um CD com banda, mas parou por aí e eu que nem cheguei a gravar nada. Toquei na igreja, bateria eletrônica e tudo mais. Mas você com, a gente está falando, com 12 anos, André, com 12 anos você ganhou já o primeiro cachê profissional. Eu comecei a contar, inclusive, a minha, posso falar? É quase trabalho escravo, assim, 12 anos, meu Deus do céu. Eu comecei a contar, na verdade, a minha carreira a partir desse primeiro cachê. Claro. Mas antes eu já tocava com aquelas bandinhas de garagem, né, na calçada, que montava instrumento na calçada. Bateria não é um instrumento, André, é muito disponível. Tipo assim, ah, tu vai numa casa, tem violão, alguns até, piano, mais difícil agora, teclado. Ninguém tinha, ainda mais, lá atrás, quando tinha 12 anos, lá em 1945. Tem quantos anos, André? Eu tenho 44. Tá novo. Eu tô com 33, tá? 11 anos mais do que eu. 35 anos atrás, aí, mais ou menos, eu comecei a tocar. Mas onde? Onde tinha uma bateria disponível? Não tinha bateria. A minha bateria, na época que eu comecei, o leite vendia em saquinhos, né? Ok. E ele vinha numa caixa de plástico. Aí eu pegava, eu quebrava os cabides da minha mãe, né, que é aquela varetinha onde prendia a calça, eu tirava aquelas varetinhas ali, eram as minhas baquetas com aquela vasilha de plástico virada ao contrário ali, era a minha bateria. Juntava, pegava uma panela, pegava um prato pra fazer um pratozinho. Minha bateria era a minha bateria e a TV me alimentava, porque eu via o povo tocando com aquelas baterias lindas, assim, com 20 pratos pendurados, aquelas baterias gigantescas, dois bumbos. Eu falava, poxa, um dia eu vou ter um instrumento daquele e tal. E o que eu tinha era... Então, tu foi um pouco autodidato, tu entrou depois numa aula ou não, André? Eu fui, passei pro instrumento, foi muito orgânico. Quantos anos depois? Quando eu fiz, acho que 19 anos, 18, 19... Pô, mas já tava tocando, então, profissionalmente... Já estava tocando. A noite, né, se tocar na noite, foi a escola mais exigente pra qualquer músico, né? Tanto o autodidato, assim como eu, como o que estuda também, o que é dedicado a estudo. A noite te obriga a fazer coisas que você até mesmo... Como eu tirei uma música dessa de ouvido, né, tocando na noite, você tem um... Entra numa banda onde tem um repertório de 40 músicas e você tem dois, três dias pra tirar essas 40 músicas. Pra quem estuda teoria musical, o cara senta, começa a escrever na partitura o que que tá se tocando. Ele abre a partitura e começa a tocar exatamente o que foi gravado. Você recitando um poema, tá ali, eu tô lendo e pronto. Mas como que se faz isso de ouvido? 40 músicas, de um dia pro outro, e você sentar... Na época não tinha CD nem MP3, era fita cassete. Então, de tanto você voltar, às vezes a fita arrebentava e você tinha que tirar aquela determinada música, porque era bem cruel o mundo secular, pra quem toca na noite vai até entender o que eu tô falando, que é bem cruel. Se você não fizer teu dever de casa, no próximo evento você já nem sai de casa. Nesse início, você iniciou muito cedo, tocou pra muita gente em vários ritmos diferentes. Verdade. Como é que foi esse caminhar? Tu tocou com sambistas. Verdade. Quando eu comecei essa questão de ter a música como paixão e ver que tinha uma possibilidade de até sobreviver, ganhar dinheiro com isso, eu comecei a furar as oportunidades. Aí eu fui tocar com... Toquei com o Neguinho da Beija-Flor, toquei com o Bebeto, toquei com a banda chamada Gingapura, foi uma banda que eu toquei mais tempo, toquei um tempo com a banda Brasil, isso tudo no meio secular, né? Antes de me converter. Toquei... E já fazia, inclusive, alguns... Deus já tinha até um propósito na minha vida e já tava me colocando no meio, assim, com um contato com algumas pessoas do nosso meio evangélico. Gravei com o Carlinhos Félix. Legal. É, cheguei a tocar também na banda do Carlinhos Félix, assim que ele voltou pro Brasil, que ele morou fora um tempo, quando ele voltou pro Brasil, eu fiz parte da banda dele por um tempo, gravei e toquei com a Pamela. Legal. Pedro Neves, gravei, toquei com o Pedro Neves também, CD. E Deus foi abrindo a minha mente pra essa questão profissional. E, assim, profissionalmente é um desafio muito grande pra você que é autodidata, não cair num erro que muitos músicos caem, de não aprimorar o dom. Depois que eu me converti, que eu tive um discernimento espiritual sobre isso, eu pude entender que Deus colocou um dom sobre a minha vida, com a música. Com 12 anos você joga o primeiro caixão, é dom mesmo de Deus. Exatamente. É incrível isso. Incrível. Mas eu comecei a ser muito confrontado com isso. Deus te coloca um dom, mas aprimorar esse dom é com você. É isso aí. Aí entra a parte natural da coisa, que é você investir tempo em estudo, investir dinheiro com métodos, sabe, com aulas. Ninguém nasce completo. Verdade, irmão. Com instrumentos, né, porque você vai evoluindo musicalmente, então você sente uma necessidade de ter um avanço também nessa questão de equipamento. E bateria é caro. Porque assim, guitarra, tu comprou ela, tá aqui ela, tem esse padrão também que é muito caro. Mas bateria é uma... É um instrumento completo de muitas peças. Eu imagino, você vai para o show, para uma apresentação, aí acabou, cada um leva o seu instrumento. Bateria é gigante, cara. A gente gravou um DVD em 2011, na Flórida, nos Estados Unidos, em Orlando. Com o trazendo. Com o trazendo. A gente estava falando, né? Mas você não toca, não toca. Com o toque. Trazendo. O toque já chegou, o pessoal do trazendo está aí. Só para ficar mais íntimo. É verdade, irmão. E foi o maior desafio gravar esse DVD lá nos Estados Unidos. Por quê? Só de ferragem a minha bateria tem mais de 70 quilos. Só de ferragem. E aí tem uma bateria bem... Onde que é o teu peso quase? Botou mais 7 quilos, já era uma pessoa, né? É verdade. Você pensa no excesso de bagagem. Sempre é a culpa do baterista. Sempre é a culpa do baterista. Chega mais cedo, sai por último. Tu lembra quanto foi o teu primeiro cachê, o valor? Olha, foi algo muito singelo. Muito, muito singelo mesmo. Eu não me lembro, até porque era uma moeda diferente. É, mas era algo, tipo, se fosse hoje... Acho que seria uns 12, 15 reais, eu acho. Dá para comprar o lanche e a passagem de volta para casa. Até porque, tipo assim, bota esse moleque para tocar. Pô, 12 anos? Tu quer receber o quê? Está brincando. Eu me lembro até hoje. Foi domingo à tarde. Um barzinho seresta que eu estava tocando. Era um senhor, um coroa no teclado. Já falecido, já jojô do teclado. Ele tocava fazendo aquela bateria do teclado. E aí ele não. Aquele samplerzinho, né? Isso, vou botar um baterista mesmo. E quem era? Eu. 12 anos de idade. Meio dia, eu estava tocando ali no final da festa. Mas é bom que já te deu experiência desde cedo a encarar a gente. Muita experiência. Porque depois, enfim, com outros músicos grandes, mas também com Trazendo Arco, vocês gravaram já mundo afora. Muito. Então deixa eu mostrar rapidinho, antes da gente ir para o intervalo, uma série agora também de workshops e de videoaulas que você está desenvolvendo, André. E está bombando. Eu tenho sido muito convidado. Porque além de músico, além de baterista do Trazendo Arco, eu sou pastor de jovens também da minha igreja, da Sobre as Águas Church, que o meu pastor presidente é o pastor Luiz Arcanjo. A nossa igreja hoje está com sede em Nova Iguaçu. E eu sou pastor auxiliar dele e pastor de jovens. Então, eu tenho recebido muitos convites para estar palestrando para músicos e falando com os jovens sobre essa questão profética de tocar, de deixar de ser um músico e passar a ser um profeta no instrumento. É mais do que tocar, na verdade, né? Vamos mostrar então esse vídeo. Veja só. E até queria também esclarecer, para a galera que toca o chão vai tremer, eu não tenho essa base aqui, não vou poder tocar ela para você, mas eu vou poder mostrar como é a levada. Porque tem uma galera tocando o lodum. E na verdade não é. É um grupo de semicolcheias com acentuação. A semicolcheia é esse toque, né? Um, dois, 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 dois... Aí eu fiz a levada nos turbos, nos tambores, porém usando acentuações para poder gerar o ritmo, para favorecer o ritmo. Então ficou exatamente isso aqui. Sim, acentuação. Abacadão. Eu tava aqui já, ó. E a contagiante, né? Tu toca muito. Claro, o baterismo, tu tem de vez em quando mania de ficar fazendo coisa assim, instrumento, tu tira? Sim, de vez em sempre. A minha esposa fala que até dormindo eu faço. Vamos fazer uma batucada aqui, deixa eu ver o que eu tenho. Eu tenho uma caneta aqui, ó. Caneta é fácil. E na hora de comer, que você tá com garfo e a faca na mão? Aí tu inventa mesmo. Vai tocando? E toda hora. E geralmente músico tá sempre ouvindo alguma coisa, né? E é impossível você não pegar uma música num filme, num comercial e não ficar fazendo alguma coisa e tentar fazer. Agora eu vou te contar uma coisa, um detalhe que eu peguei como estratégia pra poder fazer. Aquilo que eu tava falando de tirar a música de ouvido. Enquanto eu não conseguia solfejar o que eu tinha que tocar, eu não aprendia. Uau! Esse foi o mistério que me possibilitou gravar as músicas, sabe? Aprender a tocar as músicas sem ler a partitura. Eu primeiro precisava aprender a falar ela, solfejar ela. Tipo... Enquanto eu não conseguia fazer o que tinha na música na boca, eu não conseguia fazer no instrumento. Sensacional. Deixa eu ir pra um rápido break. Talvez... Tá aí, descobri. Agora eu vou começar a tocar. Eu vou começar a solfejar. E eu vou fazer as viradas mais mirabolantes. Não vai ser tatatatututu não. Amanhã vai ser... Vou pro rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Tô de volta com o André Matos. Eu quero já mostrar bem do início, André, pra só ver. Esse CD que a gente vai mostrar agora, você gravando ao vivo, Habito no Abrigo. Foi quando isso? Esse foi gravado ano retrasado. Ano retrasado. É, um CD desafiador também, porque foi 100% gravado ao vivo. Assim, com toda a preocupação daquela captação, de não vazar o áudio. Então foi o maior desafio. Aí eu botei uma câmera exclusiva e talvez seja esse vídeo aí que vai aparecer. Vamos dar uma olhada, veja só. Amém. 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 Oh, meu ame andem em nome de Jesus. O Senhor te trouxe aqui pra te levantar, meu amado. Não tenho prata nem ouro Mas o que eu tenho eu te dou Levanta e anda Olha só, sonhos realizados, né? Aí a batera, meu irmão, e a gravação tem que ter também um visual legal, né? Tem, tem. Há necessidade de ter bateria muito grande ou depende muito do som? No meu caso, sim, porque se você parar pra ver, desde o primeiro CD, Toque no Altar Cada repertório de cada CD tem músicas que exigem muito de tambores Chão vai tremer, faz chover, marca da promessa, usa muitos tambores Tem muitos tons diferentes, então tu vai afinando É, se eu pegar uma bateria econômica... De rock'n'roll não dá, aqui é só tu Amigão, você já tá quase desde sempre Toque e trazendo dos fundadores, exato Tem muita história, né? Vocês já viajaram todo mundo junto, então Uau, tem muita A gente tava me contando aqui, uma vez você foi pro interior do Amazonas Foi, foi uma festa, acho que foi aniversário da Assembleia de Deus No interior lá do Amazonas E o seu tio levou a gente, e a gente tinha um compromisso no dia seguinte, um outro evento também grande Acho que era em São Paulo, não me lembro qual era a cidade Então a gente tinha um voo duas da manhã em Manaus Que era o único voo, senão já era Era o único que não tinha certo de chegar no outro compromisso E o pastor falou, não, tá tranquilo, vocês vão de barco Eu já separei um barco pra vocês, pra atravessar E depois pra voltar E na ida a gente foi de ferry boat A van entrou no ferry boat ali, todo mundo no ar-condicionado e tal A gente vendo o encontro das águas, foi lindo E fizemos o evento, desmontamos rapidinho e vamos correr ali pra margem pra pegar o barco pra voltar Já à noite? Já à noite, era meia-noite assim pra atravessar rápido Chegamos ali, a gente foi caminhando em direção ao barco que a gente atravessou Aí o cara que tava nos acompanhando, o senhor que tava nos acompanhando Falou, não, não, esse barco aqui não É um pouco mais pra ali o de vocês, a gente tá indo pro caminho E aí passa o outro barco, não é esse não E o size dos barcos, o irmão, são diminuindo o tamanho Tá diminuindo o tamanho dos barcos, né? E daqui a pouco me vem um senhor com uma lamparina, a gás, do meio do nada, assim, do breu E falou, o barco de vocês é esse aqui, era uma voadeira Pra você que não conhece uma voadeira, é basicamente uma canoa com motor É, um pouquinho maior que essa poltrona aqui, com motor, 11 pessoas Eu com um case de ferragem, que sei lá, tinha uns 40 quilos E de repente falar, o peso de bateria dos outros instrumentos, tudo dentro E foi botando o peso lá, das coisas, de mala, dentro da voadeira E o barco foi afundando, foi afundando, a ponto de ficar um palmo da água, assim Quanto tempo de travessia de madrugada? Uns 40 minutos, orando com fervor Colete de salva-vidas? É a fé, pela fé Eu não sabia nem o que que era Esse é de comer ou de passar no cabelo? Eu não sabia o que era colete Todo mundo veio caladinho, a volta orando A água batendo, assim, aquele breu Chegando no momento, no meio da travessia A gente fala, esse barco afundar aqui, eu não sei nem pra onde que eu nada Porque você não consegue ver outra margem Meu Deus Mas foi Deus que nos livrou, conseguimos pegar o voo tranquilo e fazer o evento no dia seguinte Tem que viver pela fé, irmão E você já viajava assim, Brasil afora, gravaram no Japão Gravamos um CD ao vivo no Japão Gravamos um DVD na Flórida, em Orlando Gravamos no Maracanãzinho, foi o maior desafio também Colocamos 13.500 pessoas no Maracanãzinho Um evento gratuito Onde ficaram ainda 5 mil pessoas de fora Conseguimos ajudar 4 instituições Uau Com os alimentos que foram arrecadados Que foram 13 toneladas de alimento Instituição Bate Coração, Instituição Reame Jocum e mais uma outra instituição, acho que era da Marlene Matos Que cuida de crianças com AIDS, crianças com câncer Crianças que vivem em grupo de risco social Maravilha, amigo Enfim, foi um projeto bacana Foi uma semente que nós plantamos no Rio de Janeiro Que a gente já tinha gravado em muitos lugares do mundo E no Rio de Janeiro mesmo a gente não tinha feito um evento Para abençoar o Rio de Janeiro Então a gente decidiu fazer esse evento, inclusive gratuito E ficaram ainda 5 mil pessoas de fora no Maracanãzinho De interior do Amazonas a Japão a Rio Para todo mundo, meu amigo Obrigado pela sua presença Que Deus te abençoe Fico muito feliz do sucesso do programa Espero poder estar voltando aqui Agora com o grupo É isso aí, vamos voltar Continuar contando histórias Todo André é bom baterista Olha aí, todo André é gente boa Obrigado, amigão Deus te abençoe Muito obrigado pela sua audiência Deus te abençoe E até o próximo Boas Novas no ar Tchau, tchau Tchau, tchau